Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas o que eu tenho para falar para você é muito importante. Verifique se você ainda, se você não está inscrito no canal, se você não está inscrito, se inscreva para acompanhar o que eu tenho para mostrar, o que eu vou mostrar em outros vídeos, que tem a ver com o que eu vou falar aqui agora. Você veio até esse vídeo pelo título, não é mesmo? Isto pode te ajudar, isto a superar o câncer e a depressão. Aí você pergunta, Tina, o que você tem para me falar? Gente, o que eu tenho para falar para você é muito importante, mas é muito importante mesmo. Você que sofre com depressão, passou para o tratamento de câncer, está passando, geralmente, a maioria das pessoas que fazem tratamento de câncer, entra em depressão por causa do tratamento, exatamente por causa do tratamento. Então, por isso que uma coisa tem a ver com a outra, depressão, tratamento de câncer. E tem outras doenças mais também, mas como eu trabalho em cima desse assunto, né, câncer, Então, eu vim mostrar isso para vocês hoje. Tem pessoas que estão pensando assim, Tina, você mudou o assunto do seu canal, vai falar sobre câncer. Então, o que eu estou fazendo agora, esses vídeos que eu estou fazendo agora, tem a ver também com tratamento de câncer e também com depressão. Aí, você pergunta, mas Tina, o que é que você tem de tão importante que vai me ajudar a diminuir minha depressão? Me manter mais tranquila e tal? Não ficar desesperada? Pois é, gente, o que eu tenho para vocês é nada mais, nada menos do que a arte. Está vendo isso que está passando aqui atrás de mim aqui? Faz parte da arte. Por que eu escolhi esse tipo de arte? O que serve para você não é só a arte de pintura. A arte de uma maneira geral. Porque quando você está ocupando a tua mente com alguma arte, com certeza você vai ficar mais tranquila. Você vai superar mais rápido. Isso vai te ajudar a superar a depressão e o câncer. O câncer e a depressão. Por quê? Porque você vai manter o seu cérebro ocupado, entendeu? O cérebro vai ficar ocupado fazendo arte. Que tipo de arte? Qualquer tipo de arte. Escrever. Você pode escrever o que você está passando aí agora. Tudo que está passando pela sua mente, você pode... Você pode publicar no computador, você pode publicar no site o que você está pensando, o que você está sofrendo. Você vai colocar isso tudo para fora. Você vai se libertando disso. Por que eu escolhi esse tipo de arte? Pintura com tinta acrílica, derramamento de tinta. Essa técnica é bem antiga, gente. Qualquer dia eu falo para vocês sobre como começou essa técnica. Muitas pessoas já sabem como que foi que começou. Mas agora não é o caso. Não vou falar. Não vou falar agora como foi que começou. Entendeu? Técnica de gotejamento. Só que ela foi um pouco modificada, né? Eu escolhi essa técnica pelo seguinte. É abstrato, mas fácil de aprender. É muito fácil. Tem gente que acha difícil, mas não é não, gente. É muito fácil fazer arte com essa técnica de derramamento. Eu tenho muitas ideias, mas eu estou sem material para trabalhar. Entendeu? Eu estou sem material. Eu estou sem dinheiro para comprar o material. O que tem é muito pouquinho para mim trabalhar. Mas eu tenho muitas ideias. Quem sabe, né? Eu consegui resolver esse meu problema e eu possa passar para vocês mais ideias. Mas enquanto isso, vai dando uma olhadinha nos vídeos que eu já tenho aí. E eu vou fazer de tudo para a minha internet não ser cortada e eu poder passar para vocês as minhas ideias. Mas eu estou demorando assim porque é uma preocupação, entendeu? Eu ando meio preocupada. E aí por isso que eu estou demorando muito para fazer vídeo. E quando eu vou fazer o vídeo, eu tenho que levar o computador lá para a área para fazer. Porque eu estou usando a câmera, a webcam. Ela é melhor para mim gravar. Eu estou gravando com ela. E aí é muito difícil, sabe? Ter que levar o computador para lá, para a área. Fazer a gravação. Depois pegar o computador. É computador mesmo. Desktop, de mesa. Não é notebook, não. Eu não trabalho com notebook. Eu não tenho notebook. Eu não tenho celular. Eu não trabalho com celular. É só pelo computador, desktop, computador de mesa. Então, gente, é isso aí. Eu estou mostrando para vocês a arte. Você pode escrever, como eu disse, você pode escrever textos com o que você está passando, o que passa pela sua cabeça, o seu sofrimento. Você pode transmitir para o papel, pode publicar no site, o Recanto das Letras, onde eu tenho meu site, lá no Recanto das Letras. Você pode publicar lá. Tem pessoas que leem, sabia? Tem pessoas que leem direto os textos que são publicados no Recanto das Letras. Você pode escrever poesia. Você pode transformar o seu sofrimento em uma poesia, em poesias. Entendeu? É um modo maravilhoso de você desabafar, transformar o seu sofrimento em poesia. Agora, na pintura, eu aconselho você não usar tinta escura, né? Que traz mais depressão, né? A pessoa está com aquela escuridão na alma, aquela tristeza. E eu aconselhava a pessoa usar tintas claras, né? Tintas claras para clarear a mente, clarear as ideias, né? Então, gente, é isso aí. É a arte. É o segredo de você superar o câncer e a depressão. Tente. Eu tenho certeza que você vai gostar. Olha, gente, eu acho que não tem quem não goste de arte. Pintura? Às vezes a pessoa fala assim, Ah, mas pintura é difícil, eu não sei fazer. Eu estou apresentando para você a pintura mais fácil de fazer. Eu escolhi esse tipo de pintura para você ver que é fácil. É tão fácil de fazer, gente. Então, tente. Eu tenho certeza que vai fazer bem para você. E você não precisa comprar exatamente as tintas acrílicas próprias para artesanato. Não. Faz como eu. Vai no depósito e compra tinta acrílica para interiores. Tinta acrílica para interiores profissional. Essa tinta vai servir para você, tanto para você fazer as telas. Para quem não sabe como é que faz as telas, tem um vídeo aí no meu canal que ensina a fazer as telas. Entendeu? Ah, aí você diz, Ah, Tina, mas tela é muito cara, não sei o que tem. Então, mãe, faça. Ah, você não pode comprar madeira para fazer a tela? Compre aqueles porta-retrato que tem na loja de R$ 1,99. Pega aqueles porta-retrato. É o que eu faço também. Para você treinar, é ótimo. Você vai pegar aqueles porta-retrato, pega tecido de algodão cru, né? E coloca esse tecido nesse porta-retrato que eu estou explicando no meu vídeo aí. Se você procurar, você vai encontrar aí no canal meu vídeo que explica como você fazer isso. Aí você vai fazer suas próprias telas e os pigmentos, a tinta, você vai comprar tinta branca, né? Você compra tinta branca. Isso é para você treinar, gente. Quando você tiver supimpa mesmo, fazendo tudo, beleza pura, sem mistura. Aí o que você vai fazer? Você vai comprar tinta profissional, compra tinta própria para artesanato. Mas para você treinar, você compra. Compre um galão de tinta branca, entendeu? E os pigmentos, você vai usar aquele... O xadrez, sabe aqueles vidrinhos que é o pigmento, as cores, né? Que fala tinta. Mas é pigmento que você vai dar cor à sua tinta. Aí você vai colocar tinta no gosto, separar e colocar ali os pigmentos e transformar nas cores que você quer. Se você quer uma cor mais forte, você coloca mais pigmento. Se você quer uma cor mais fraca, você coloca menos pigmento. Um mesmo pigmento, você pode dividir, pode fazer várias cores com ele. Você pode colocar uma cor mais forte, até a mais clarinha possível. Então, você pode transformar o seu pigmento na tinta do jeito que você quiser, entendeu? Então, é isso aí, gente. O que eu vim trazer, a ideia que eu vim trazer para você é essa aí. Vai te ajudar, eu tenho certeza que vai te ajudar a superar o câncer e a depressão. Vai te ajudar muito. E é isso que eu quero, gente. O meu, como se diz assim, esse é o meu objetivo e a minha felicidade é ver você bem. Todos vocês. Essa é a minha felicidade. Eu fico satisfeita, eu fico tão feliz. Isso que eu estou falando para você fazer vai te ajudar muito. Isso vai começar a chamar a atenção das pessoas para você. Dependendo do que você pintar, do que você estiver fazendo, você vai atrair a atenção das pessoas. As pessoas que precisam conversar com você. Então, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto